Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Na próxima terça-feira José Aldo completa 17 anos de carreira e apesar dos 34, o brasileiro é um dos maiores veteranos em atividade no UFC e nessa luta de número 37 de sua trajetória no esporte ele esfregou na cara de ainda quem duvida que ele segue muito vivo rumo ao sonho de conquistar o cinturão do UFC pela terceira vez Na coluta principal do UFC 265, Aldo bateu Pedro Munhoz numa luta tensa disputada e pra lá de interessante, maior nome já lapidado pela Nova União deu um verdadeiro show de trocação, esquiva em dia, bons golpes com a mão da frente ganchos no corpo, joelhadas de encontro e até os tão queridos chutes baixos que são seu maior hit apareceram no último round da luta O Aldo ainda bateu seu recorde de maior número de golpes significativos em uma só luta com 114 golpes bem conectados em 3 rounds Pedrinho, já conhecido pelo queixo duro, ameaçou com seus cruzados quando conseguiu encurtar a distância, mas não conseguiu atacar com a mesma efetividade do Aldo Ele errou muito, teve um aproveitamento baixo de 42% Ele desferiu 179 golpes e só encaixou 75% Definitivamente o Aldo se encontrou nessa categoria É impressionante a potência e a velocidade que ele consegue colocar nos golpes nessa divisão até 61kg Ele estava tão confortável na trocação que nem mesmo os berros de Dedé Pederneiras no corner pedindo para o Aldo colocar o Pedro Munhoz para baixo só para garantir a pontuação a seu favor foram o suficiente Ele estava tão confortável, estava de bem ali na trocação em pé segue o baile que está bonito e ele nem precisou colocar para baixo Outra coisa que não é novidade, mas o Aldo está fazendo muito bem é a variação nos golpes É incrível, pouquíssimos lutadores conseguem alternar tanto quanto o brasileiro tem um arsenal tão grande quanto o brasileiro é soco na cabeça, joelhada no corpo, chute baixo os socos no corpo continuam sendo muito usados pelo brasileiro e a performance do Aldo foi incrível tão incrível também quanto a resistência do Pedro porque se fosse outro lutador, por exemplo, engolindo aquela sequência dupla de jab direto no segundo round que chacoalhou o cérebro do Pedro Munhoz talvez esse outro lutador teria caído Vale lembrar que as 6 derrotas do Pedro Munhoz na MMA foram todas na decisão dos juízes sendo 3 delas na decisão dividida ou seja, ele sempre vendeu muito caro todas as suas derrotas Então se a vitória do Aldo contra o Marlon Vera para muita gente não foi tão expressiva porque o Marlon Vera nunca enfrentou nenhum grande nome nunca tinha vencido nenhum lutador de nome, de alto calibre essa vitória do José Aldo contra o Pedro Munhoz tem que ser valorizada, tem que respeitar porque o brasileiro bateu um cara absolutamente da elite da categoria dos galos e foi uma performance absolutamente dominante não tem jeito, tá liberado pode se empolgar porque foi sim uma performance incrível do José Aldo é difícil não se empolgar com o futuro do brasileiro nessa categoria como eu falei no início do vídeo apesar dos 17 anos e 37 lutas no MMA o Aldo ainda tem 34 anos e a mudança de categoria foi providencial a aparência física em semana de luta sim, chega a assustar ela chegou a ser comentada até pelo presidente do FC Dana White mas ele não falha, bate o peso e tem sido um lutador de altíssimo nível também no peso galo ele fica maior do que a maioria dos rivais dessa divisão a envergadura, inclusive, foi uma vantagem muito bem usada pelo Aldo contra o Munhoz após a luta na coletiva de imprensa o Aldo chegou a citar o nome de T.J. Dilashow ex-campeão na categoria dos galos como possível próximo rival dentro do octógono ele projetou seu retorno para dezembro abre aspas quando eu perdi a luta pelo título procurei coisas novas eu tenho treinado muito boxe e tenho deixado minha mão muito mais habilidosa eu dou os parabéns ao Pedro, é um cara duro, já esperava isso mas eu sabia que eu tinha que aproveitar bem os detalhes para sair vitorioso hoje seria ótimo lutar contra o Dilashow se tiver a oportunidade de lutar contra o T.J. que é um grande campeão da categoria seria muito valioso para mim até dezembro eu quero fazer mais uma luta e eu espero que seja contra ele é claro que a categoria dos galos está pegando fogo a gente tem nomes aí como o próprio T.J. Dilashow Corey Sanredi, Aldo Amain Sterling, Rob Fontes e o campeão Peter Ian todos batendo cabeça no topo mas o José Aldo deixou muito claro nessa luta contra o Pedro Munhoz que ele está mais vivo do que nunca ele pode sim brigar no topo da categoria brigar de igual para igual contra qualquer lutador do topo dessa divisão rumo ao sonho pelo cinturão para fechar vale citar o simbolismo dessa data à beira de completar 17 anos de carreira essa vitória do Aldo contra o Pedro Munhoz acontece exatamente no dia dos pais e o Aldo tem sempre repetido nas entrevistas que uma das grandes motivações para buscar novamente o cinturão do UFC é poder vestir o ouro do UFC novamente diante da sua filha Joana de 9 anos o brasileiro está comemorando o dia dos pais longe da filha porque estava trabalhando no UFC estava lutando dentro do octógono então nada melhor do que poder dar de presente à filha a oportunidade de vê-lo brilhando dentro do cage sem contar também que o Aldo está passando mais um dia dos pais sem pai dele que faleceu lá em 2011 um ano antes do nascimento da sua filha então o dia dos pais para o José Aldo assim como é para todo mundo para muita gente é um dia de fortes emoções e eu digo isso porque assim como o José Aldo e muitos de vocês eu também não tenho meu pai aqui comigo nessa data mas nem por isso a gente deixa de comemorar, certo? então eu quero que vocês aproveitem o dia de vocês feliz dia dos pais para todo mundo que é pai e eu quero que vocês me contem o que vocês acharam da vitória do José Aldo contra o Pedro Munhoz dá para sonhar com o cinturão dos galos ou não? comenta aí e aí e aí e aí